A gente está aqui hoje no momento muito importante que está acontecendo na cidade de Porto Alegre que é mais uma vez a Brigada Militar e o Estado colocando a polícia para desocupar famílias e a gente sabe o que foi o massacre que aconteceu da outra vez a gente sabe quantos lanceiros negros resistiram com apoio popular e estão aqui hoje mais uma vez nessa ocupação A gente sabe que a gente precisa de política habitacional que seja justa de verdade que não é qualquer lugar, que não é colocar mais uma vez no saguão ou no ginásio por um ou dois dias que essas famílias precisam de um teto, de um teto digno A gente está construindo política habitacional na cidade, é com luta não é esperando que o governo ou a polícia vão dar algum retorno porque a gente sabe qual é a resposta que eles têm dado para a gente então a gente pede a todo mundo que permaneça aqui até que o movimento traga um dos líderes aqui para trazer a posição que está sendo tirada da Assembleia que com certeza é a posição que vai melhor contemplar todas essas famílias que vai ser decidida coletivamente Com luta, com garra, a casa sai na barra Outra vez, nós deparemos com a mesma situação Do antigo prédio, pela questão indígena Há quatro anos, esse governo corrupto que está aí nunca fez um projeto, um programa indígena nos seus quatro anos que está afindando E hoje, se nós estamos na luta do MLB, dos lanceiros negros, foi porque eles nos acolheram Eles nos acolheram com uma família A gente vem do interior para comercializar o nosso artesanato aqui em Porto Alegre Isso muitas das vezes são mal vistos pelo governo, também pelo município Mas o MLB, lanceiros negros, nos acolheram com uma família E também o governo Sartori está querendo aprovar a PL 71 Que é a redução das telas indígenas e terminar com a demarcação das telas indígenas do Rio Grande do Sul Nós estamos nesta luta com os lanceiros negros, porque eles querem uma moradia digna E nós, indígenas, também queremos viver no nosso espaço Nós não queremos todo o Brasil, mas queremos viver no nosso espaço Aonde que a terra nos dá o nosso alimento Nos devolver as teras nuas Aonde dá soja, que gera PIB, não gera emprego E a gente tem que vir para Porto Alegre Buscar a sustentabilidade das nossas crianças Estamos tratados como vagabundo E se deparemos com isso, porque eles estão prontos para bater Massacrar os trabalhadores Aquele que levanta às 6 horas da manhã Para buscar o alimento do seu filho Eu tenho um filho de 9 meses Que está ali dentro com a minha esposa Mas eu estou aqui na luta Resistindo Porque eu sei que a lanceiros negros A MLB não vai desistir Nós vamos continuar na luta E os indígenas também vão continuar na luta Ocupar e resistir 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 Foi aberto o diálogo Foi isso que não havia acontecido Foi oferecido aluguel social Algumas unidades habitacionais Para depois do aluguel social E também um alojamento temporário Até que essas situações aconteçam Estão dando garantias De realizar o cadastro necessário O aluguel social hoje ainda E já estão feitos Vão ser feitos alguns documentos Algum comprometimento De todas as áreas De todos os órgãos Instituições necessárias E é isso Esperamos que daqui a 6 meses Não precisamos Não precisemos Realizar outra ocupação Com essas famílias Com certeza São menos vitoriosos Porque é isso A total intransigência Que se deu No período anterior Hoje foi rompida A gente já conseguiu avançar Propostas foram feitas E é isso Acreditamos que Há um avanço Em direção Do objetivo Da nossa luta Que é garantir A moradia digna e justa A gente sabe Que o caminho é longo A gente sabe Que não são só as famílias Que estão aqui Que estão com esse problema Mas acreditamos Na nossa vitória sim